Mais um, mais um Bahia, mais um, mais um título Eu esporto eternamente e estarei Os grupos negros são as cores que abracei Eu sou leão da barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Fortaleza, nome de glória e tradição Fortaleza Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Toruripe eu sou Porque ele retribui o meu amor Eu sou leão da barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Fortaleza, querido e do ladrado Está sempre guardado dentro do meu coração Pelos campos do Brasil Nosso grito já se ouviu Não te condena, meu caminho é de luz Com a força, tua garra, vacina o centro Eu sou leão da barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil Nosso grito já se ouviu Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção